Fala, galera! Eu sou o Imaginago. Bem-vindos a mais um vídeo dessa leva aqui de semiférias do canal. Onde eu tô fazendo vídeos um pouco mais fáceis de se fazer. Pelo menos na questão da produção. Pra dar uma relaxada, pra dar uma descansada. Mas saiba que semana que vem a gente já tá voltando com tudo. A partir de semana que vem vai ter imagishow, vai ter imagilista, imagireact. Série de continuações da Dini, vai ter um monte de coisa incrível aqui nesse canal. Você não perde por isso esperar, tá bom? Mas hoje eu pedi pra vocês me mandarem desafios lá pelo meu Instagram. Me manda aí no desafio, eu quero ver se eu sou bom mesmo nesses negócios aí de animação. Porque tem gente que fala que eu sou especialista em animação. Será mesmo? Pelo menos uma vez por ano, eu lanço um desafio aqui no canal pra provar que eu continuo. Ô, poxa, enferrujado. Enfim, os fãs da Disney vão sofrer pra salvar apenas metade dos 60 clássicos do estúdio. Esse e muito mais logo depois da vinheta. Vambora! Eu não entendi o que significa salvar Peter Pan ou Aladdin. Quer dizer que um dos dois vão morrer se eu não salvar? É isso? Não, não pode ser. Já pra mim é muito difícil. Pra muita gente falar, imagina, é óbvio que é Aladdin. Mas eu tenho um amor muito grande pelo filme do Peter Pan. Eu acho muito clássico. Inclusive, a animação dele eu acho melhor do que a animação de Aladdin. Porque ela é feita 100% à mão. Quase 100%. Mas eu gosto muito. Já começou muito difícil. Vocês realmente me pegaram aqui nessa questão aqui. Parece que eu estou sofrendo por dentro. Todos os meus órgãos estão agora amassados. Eu não sei o que fazer. Eu vou ter que escolher, tá bom? Vamos lá. Aladdin é mais filme. Meu Deus, desculpa. Nossa, 74% do público salvou Aladdin. Legal, legal, legal. Estou com a maioria. Você prefere salvar dinossauro ou Pooh? Ursinho Guloso. Pra começar, esse é o nome do filme mesmo? Eu não lembrava que esse era o nome do filme Ursinho Guloso. A minha escolha aqui vai ser polêmica. Galera, eu sei que esse filme aqui, todo mundo fala que é ruim. Mas eu gosto. Fazer o quê? Eu gosto de dinossauro. Quando era pequeno, qualquer coisa que envolvia dinossauro, eu gostava. Eu assisti a fita dessa bobisa, esse filme aqui, 300 vezes. Eu amo dinossauro. Desculpa, Ursinho Pulo. Também amo o Ursinho Pulo. Fiz um vídeo sobre o Ursinho Pulo aqui no canal. Não, fiz um vídeo sobre o Tigrão. Mas enfim, dinossauro. Ai! Nossa, a maioria, eu sei, eu sei, eu sei que eu tô errado. Desculpa, galera. Desculpa, pelo amor de Deus. Não se inscreva no meu canal. Na verdade, se inscreve aí agora, clica no sininho. Tá tendo live toda semana, sexta-feira, às sete horas da noite. Por nada, eu fiz um merchan chorando aqui em Mato Mestre. Você é um homem muito triste e estranho. Nossa! Ai, ai! Tomei uma flechada no meu coração. Ai, não faça isso, por favor, galera. Por favor, não me faça escolher entre Pinóquio e Cão e Raposo. Não me faça escolher. Se for em nível de bizarrice, eu escolheria Pinóquio. Mas em nível de destruir o meu coração e me deixou em posição fetal por 17 anos da minha vida, é o Cão e a Raposo. E agora? O que eu faço? Tipo assim, um filme vai morrer e o outro vai viver pra sempre. É tipo, excluir um filme do mundo e manter um filme no mundo. Então, e agora? É justo essa brincadeira? Vocês gostam de mim ou não gostam pra ficar mandando eu fazer essa bobice aqui? Mano do céu, cara, eu vou… Ai, ai, que dor! Eu acho que Cão e a Raposa é mais filme. Toma! Nossa! Caraca, a maioria das pessoas preferiram Cão e a Raposa. É um filme totalmente esquecido. Que bobice é essa que vocês estão agora votando na maioria do Cão e a Raposa aqui? Mas tá bom, tomo comigo. Dá uma pena, né, cara? Ah, isso aqui é brincadeira, né, cara? Você prefere salvar uma bobice de um filme chamado de Ah, você já foi à Bahia ou Bernardo e Bianca? Isso aqui eu não vou nem pensar, né? Esse filme aqui é uma bobice pura, pô. É o Pato Donald com o Zeca Carioca. Zeca Carioca? Com o Zeca Carioca e essa bobice desse bicho aqui do Uruguai visitando lugares. É um filme totalmente meme, filme meme. Bernardo e Bianca. Óbvio, óbvio. Só de brincadeira, né? A primeira vez é só falar Princesa e o Sapo ou Música Maestro. Se eu pudesse, eu destruiria esse filme aqui mesmo sem precisar. Destruiria Música Maestro, filme horroroso. Princesa e o Sapo é incrível. Olha, 3% de maluco escolheu Música Maestro ao invés de A Princesa e o Sapo. Eu chuto que a pessoa clicou errado. Você prefere salvar Alice no País das Maravilhas ou Detona Ralph? Hum, forte. Dois clássicos. Detona Ralph, pra mim, já é clássico. Nossa, cara. Nossa! Sabia que eu nunca fiz um vídeo sobre Alice no País das Maravilhas aqui no canal? Por conta disso, eu vou escolher Alice pra galera pensar que eu não gosto. Porque tem gente que pensa que eu não gosto, porque eu nunca fiz vídeo. Mas eu vou fazer vídeo de quê? Em que momento eu vou falar desse filme? Eu já tentei, não consegui em nenhum momento, não deu tempo. A maioria vai votar Detona Ralph, mas eu prefiro Alice no País das Maravilhas como filme. A maioria vai votar porque Detona Ralph é o filme mais novo, óbvio. Oooooooooohhhhhh ... Talvez seja a hora de fazer um vídeo sobre Alice no País das Maravilhas. É? Nossa, coração agora. Coração pra dentro do tesouro Aristogatas. Eu tava fazendo a live aqui no canal, que acontece toda sexta-feira às 19h, e alguém do nada falou assim. Mas não, já parou pra pensar que Aristogatas não faz sentido nenhum. Porque não tinha como, legalmente falando, a fortuna ficar com os gatos, né? Porque a história de Aristogatas é o mordomo, ele joga os gatos fora porque a madame, dona da casa, deixou a fortuna todas pra ele. Aí, pra ele ficar com a fortuna da madame, ele simplesmente joga os gatos fora pra poder herdar a fortuna, porque ele era meio que o terceiro herdeiro, né? Terceiro não, quatro, porque eram três gatos. Mas enfim, os gatos não podem receber uma herança. Então, naturalmente, ele iria receber a herança e ficar cuidando dos gatos. Então não faz sentido ele ter abandonado os gatos ou deixa ele um dos piores vilões da Disney. Mas enfim, Aristogatas não faz sentido, eu amo. Mas não tem como, galera, desculpa. Desculpa, depois de O Rei Leão, meu filme favorito é Planeta do Tesouro. Não tem como eu escolher Aristogatas. O quê? Meu irmão, tá de brincadeira, velho? Caraca, é a injustiça que Planeta do Tesouro recebe. Decepção, público. Decepção com vocês, tô decepcionadíssimo. Tudo bem, Aristogatas é muito bom. É uma decisão difícil, eu sei, mas eu acho que tinha que estar mais balanceado aqui. Você prefere... Cara, eu sei que eu falei desse filme aqui, como é bom se divertir, na minha série de animações esquecidas. Não lembro agora o número, mas vou deixar a playlist aí na descrição pra você assistir ou aqui no card. Mas não é nem de longe melhor que Família do Futuro. Família do Futuro eu acho incrível, genial. E principalmente porque pegaram a foto do Lewis com essa cabeça aqui de Carmen Miranda. Tamo junto, vambora. Esse aqui é filme bobista também, né? O Mickey enfrentando lá o gigante. Abraço. Ah, orgulho, orgulho. 59% Família do Futuro. Tamo junto. Você prefere salvar Corcunda do Notre Dame ou Bruno? Bruno? Falei Bruno. Dumbo? Ah, desculpa, isso aqui não tem nem dúvida. Dumbo é muito bom, mas Corcunda do Notre Dame é surreal. É absurdo, é intocável, não tem jeito. Abraço. Desculpa, Dumbo, mas você vai morrer. Caraca, como é que tá pareado? Isso aqui que tinha que estar no projeto do Tesouro e Aristogatas. Nem tinha que estar, na verdade. Aqui tem que estar 75%, porque Corcunda do Notre Dame é muito melhor que Dumbo. Você prefere salvar em... Ai, nossa, pegou de recente. Nossa, galera, não esperava por essa. Não esperava ter que escolher entre encanto tão recentemente. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu oficialmente vou... Eu vou arregar. Tá brincando, né? Quer saber? Esse aqui eu vou responder depois. Eu vou seguir os outros desafios aqui, os outros dilemas. Esse aqui eu não consigo pensar agora. Eu vou pensando, no final eu respondo esse aqui. Já comenta aí agora. Deixa nos comentários aí quem você salvaria, Encanto ou Operação Big Hero? Eu quero saber também, só eu que fico na Berlinda aqui. Você acha que é fácil? Comenta aí então pra eu saber. Aproveita e deixa o like aí pra apoiar o canal. E também se inscreve, né? Pra não perder os próximos vídeos, as próximas lives que estão todas muito legais, tá bom? Tamo junto. Você prefere salvar o Sinho Poo de 2011 ou Raya e o Último Dragão? O Poo de 2001 é um dos filmes mais injustiçados até por mim. Porque eu sempre falo que Tiana e a Princesa e o Sapo foi o último filme da Disney 2D. Na verdade, foi o Sinho Poo. Nem eu lembro, às vezes. Desculpa, Raya, mas não... Eu fiz injustiça com o Sinho Poo lá em cima, entre dinossauros. E agora eu vou fazer a justiça ser revertida. E desculpa, você acabou de ser lançada. Você ainda não é clássico, o Ursinho Poo. Tamo junto, perdão aí pela... Óbvio, óbvio, né? Óbvio que a maioria vai ao Sinho Poo. Legal, público legal. Você prefere salvar Nova Ola do Imperador ou Galinho Chicken Little? Nossa! E pior que, tipo assim, não é... Ah, qual o melhor filme? Não, é um filme que vai ser apagado da existência e o outro vai viver pra sempre com você. Então, tipo, eu acho que Nova Ola do Imperador é um filme muito melhor do que o Galinho Chicken Little em questão de roteiro. Até porque Galinho Chicken Little é uma grande zoeira. Mas se eu escolher Nova Ola do Imperador, eu vou apagar o Galinho Chicken Little? Eu nunca mais vou poder ouvir... Eu sou o Champion? Eu sou o Champion. Caramba, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil porque são dois filmes da geração dos anos 2000. Eu quero ver o que as pessoas vão escolher, mas eu vou de Nova Ola do Imperador. Ai! Pô, galera. Pô, maldade isso aqui, cara. Podia estar mais pareado, pô. Que isso? Que maldade é essa com o Galinho agora? Qual foi a pergunta? Você prefere salvar Robin Hood ou... Nossa. Eu gosto muito de Irmão Urso. Eu sou de uma geração, cara, que cresceu nos anos 2000 ali que assistiu filmes antigos da Disney, né? Eu falo muito de filme antigo aqui no canal, né? Por isso que tem muito público adulto também que me assiste aqui, né? Na verdade, 70% do público do meu canal é jovem adulto. Mas o Irmão Urso é muito mais filme. O Irmão Urso me fez chorar 17 vezes da última vez que eu vi. Não foi nem na primeira. Na primeira foi 333 vezes. Mas tudo bem. Nossa! Do nada, a geração 2000 viu Robin Hood também. Aí o Galinho Chicken Little não pode não ser pareado. Esse aqui vocês botam, ó. É a dúvida exata. 50% pra cada um. E nem é. Irmão Urso é muito, 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 muito melhor. Mas Robin Hood também é muito bom, enfim. Mas enfim, você tá com uma bobiça esse negócio de música maestra? Você acha que isso aqui é dilema pra alguém, mano? Pelo amor de Deus! Mogli e o Menino Lobo. Clássico dos clássicos. Último filme que o Walt Disney fez. O próprio. E Música Maestro. Abraço. Olha, 2% ainda. 2% que ficou errado de novo. Você prefere salvar Enrolados ou Utopia? Ai, meu... Ai, meu... Vão me matar nos comentários? Ai, não sei. Ai... Ai... Nossa, tô... Ai, meus ossos estão sendo destruídos por dentro. Meu Deus do céu, cara. E agora? Eu amo os dois igual, igual. Ai, vou... Ai... Se eu eliminar Enrolados, eu vou eliminar a dublagem do Luciano Hulk também? Não. Não, vou ficar com Enrolados. Ai, por 1% eu prefiro Enrolados. Nossa, Utopia massacrada pelo grande público. Podia ser pareado isso aqui, mas tudo bem. Você prefere salvar as peripécias do Ratinho Detetive ou nem que a vaca... Caraca, esse desafio tá muito difícil. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Alguém me ajude, por favor. Pelo amor de Dio. Nossa, muito difícil, muito difícil. Eu tô agoniado porque eu não sei. Se eu matar um, o outro vive. E se eu morrer um, o outro... Esqueci o que eu falei. O Ratinho Detetive tem um ratagão. Eu vou salvar por causa do ratagão. Desculpa. 59%? Que orgulho! As pessoas conhecem o Ratinho Detetive, então? Você prefere salvar Bolt ou Frozen? Nossa, caraca. Olha a imagem que botam. Isso aqui é uma brincadeira, cara. Com quem gosta de cachorro. Nossa, eu vou salvar Frozen porque, enfim... Plot twist do Hans e tal, é mais filme do que o Bolt. Eu gosto muito de Bolt. Será? Eu tô curioso pra ver isso aqui. Deixa eu ver. Ah, Frozen teve mais, mas... Nossa, olha a quantidade de gente que já viu o Bolt. Bem legal, bem legal. Já viu não, já viu e prefere. Você prefere Frozen 2 ou Caldeirão Mágico? Noooosssssss. Galera. Ai, o fando de Frozen vai me matar. Ah, não. Ah, tá... O fando de Frozen vai me matar, mas eu vou escolher o Caldeirão Mágico. Desculpa. Eu sei, desculpa, vocês me odeiam. Mas eu amo Caldeirão Mágico, vocês vão me desculpar. Desonra, desonra pra toda a sua família. Você prefere salvar Illinois anysstitch ou Alô Amigos? Tá brincade... Cachaça que tá escrito aqui. Os filmes da Disney, realmente, é literalmente o Pato Donald e o Zé Carioca bebendo cachaça num filme livre pra todos os públicos, YouTube. Não bloqueio. Esse filme aqui é livre pra todos os públicos. Não me venha bloquear meu vídeo, não. Eu vou de Lil Osteach, porque isso aqui é muito bom, mas eu vou de Lil Osteach. 93%, até bem, é um filme desconhecido, Bia Malu, amigos. Mas tem o Zé Carioca, né? Você prefere salvar Adama e o Vagabundo? Fantasia, Adama e o Vagabundo. Principalmente porque esse Fantasia aqui é o 2000 que eu gosto menos. Adama e o Vagabundo, 82%. Tamo junto, muito obrigado. Branca de Neve. Ai, nossa! Fui difícil demais, mas eu não consigo. Desculpa, eu amo Atlantis, todo mundo sabe disso. Eu que apresentei Atlantis pra 50% das pessoas que amam Atlantis. Eu que apresentei. Olha como é arrogante. Óbvio que eu não apresentei. Eu lembrei as pessoas, talvez. Ou talvez apresentei. O primeiro filme longa animado em animação de todos os tempos e ele continua absurdamente impecável. A animação desse filme é um negócio que você fala como foi possível ser feito em 1937, mas foi. Tome, 62%. É, tá bom, gostei. Bambi ou Espada Araleia? Prefiro Bambi, Bambi é mais clássico. Bambi é mais clássico, Espada Araleia tem alguns probleminhas. Prefiro Bambi. Bambi, Bambizinho, Bambizinho. Morte da Mania Bambi. Impactante, traumatizante. Chorei. Você prefere salvar Oliver e Sua Turma ou Hércules? Obviamente, Hércules, cara. Oliver e Sua Turma é um filme bem divertido, mas não é de longe um dos melhores da Disney. Diferente de Hércules, que é absurdo, né? Não existe o Hades em Oliver e Sua Turma. Logo, não tem como eu escolher Oliver e Sua Turma. Se eu escolher o Hércules, eu perco o Hades e eu nunca vou perder o Hades na minha vida. Tomem, muito obrigado. Moana ou A Pequena Sereia? Dos mesmos diretores, hein? Dos mesmos diretores. O mesmo diretor de Pequena Sereia e o mesmo diretor de Moana. Acredito eu que… Ai, é difícil isso aqui. Não é tão fácil quanto eu pensava. Nossa, eu amo demais Moana. Mas A Pequena Sereia é clássico, galera. Eu acho que Moana vai, porque Moana é mais clássico. Mas eu vou até A Pequena Sereia. Caraca, eu falei, mano. O público prefere Moana. É o público mais jovem, né? Mas, nossa, A Pequena Sereia é incrível, a coisa mais linda do mundo. Você prefere Fantasia 2000 ou As Aventuras de Icabod? Putz. Ah, não. As Aventuras de Icabod e Sr. Sapo. Mas não é o curta que eu gosto, porque esse curta aqui eu acho uma bobice pura. Eu gosto do curta do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu gosto do Icabod, não do Sr. Sapo. Mas vou botar Sr. Sapo também, porque é divertidinho. A maioria escolheu Fantasia 2000. Vocês estão completamente malucos, mas tudo bem. Mulan ou Tarzan? Ai, ai, ai! Nossa, mãe do céu. E agora, galera? E agora? O que eu faço? O que eu faço da minha vida, meu Deus? Ai, Tarzan tem o Cleiton, Mulan tem o Xinyur. Nossa, cara. As músicas. Olha, imagina perder as músicas do Tarzan e da Mulan. Putz, galera. Eu vou de... Ai, eu vou de Mulan. Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer. Eu estou triste. Eu não sei o que fazer. Nossa, mas por muito pouco... Ai, desculpa. Ai! Mulan é a minha personagem favorita da Disney, cara. Desculpa, Tarzan. Eu vou de Mulan. Ai! Caraca, como é que a... Como que isso aqui não está 50% a 50%, cara? Como é que as pessoas quando eram tão facilmente assim, Mulan? Nossa, foi mais difícil até agora? Salvar Bernardo e Bianca... Bianca. Ou a Bela Adormecida. Nossa, Bernardo e Bianca. Não, mas Bela Adormecida... Aí não teria Malévola, né? Eu prefiro salvar Bernardo e Bianca. O Bernardo e Bianca é mais divertido. A maioria escolheu a Bela Adormecida. Por causa da Malévola. Malévola carrega o filme nas costas. Você prefere salvar o Rei Leão ou o Centro... Até parece que eu vou pensar... Desculpa, podia estar o poderoso chefão aqui que eu ia salvar o Rei Leão, que é o melhor filme da minha vida. E é isso aí, quem discorda... Tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que é o melhor de todos. Um abraço. 81% tá errado, tinha que ser 100 e 0, meu irmão. Você prefere Pocahontas ou Cinderela salvar? Eu salvo Cinderela. Eu salvo Cinderela, Pocahontas, deu uma datada. Eu acho que a maioria vai preferir Pocahontas, mas eu prefiro Cinderela. Ah, a maioria está comigo, a maioria está comigo. Não achei que você ia ser tão balançado assim, não, mas tudo bem. Você prefere salvar a Bela e a Fera ou a Wifi Ralph? Tá de brincadeira, né? Se fosse a Wifi Ralph, só é bom a cena que as princesas estão todas juntas. Então você vai me desculpar. Mas a Bela e a Fera é o clássico dos clássicos, dos clássicos, dos clássicos. Desculpa, Wifi Ralph, você vai morrer. Óbvio, óbvio, tamo junto, o público é incrível. Vamos então voltar pra polêmica aqui. Tá, esse aqui, vamos lá. Encanto ou Operação Big Hero? As pessoas vão me destruir nos comentários porque as pessoas não sabem respeitar a opinião. Eu também não sei, às vezes. Eu entendo vocês, eu entendo que muita gente está tentando me enganar pelas escolhas que eu fiz até agora. Faz parte. Só não tente fazer isso fisicamente, né? Mas é que eu amei demais, demais Encanto. Encanto foi um filme que me pegou pela história, pelos personagens, pela mensagem que ele passa sobre família, sobre toxicidade entre pessoas que você ama. É muito complexo, mas Operação Big Hero também é muito, muito, muito complexo, cara. É uma história incrível, que deveria ter continuações, não naquela bobice daquela série. Tinha que ter filme, filme, filme. E não vai ter nunca, né? É uma pena. Ah, eu vou falar do Bruno. Desculpa, galera. Eu vou falar do Bruno, eu vou escolher. Eu quero saber a porcentagem do público, mas eu vou escolher Encanto. Ai! A maioria, tamo junto, pô. A maioria tá comigo, pô. Pensei que eu ia ser linchado aqui nos comentários, mas não. Pelo visto, é isso aí. Tamo junto. Nós falamos do Bruno! Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sei que foi um vídeo diferente. Os vídeos tradicionais que vocês gostam muito vão voltar às listas. Isso aí tudo tá vindo muito forte, tá? Principalmente o Imagishow, beleza? Tamo junto, deixa o like no vídeo aí, por favor, porque você sabe que ajuda pra caramba. E é isso. Até a próxima, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho